E o secretário-geral da ONU está satisfeito com o trabalho que ao longo dos anos as legislaturas têm feito para Cabo Verde promover a boa governação, o desenvolvimento e a paz global. António Guterres olha para Cabo Verde como um exemplo a nível mundial. Estratos de uma entrevista dada pelo secretário-geral da ONU, a RTP, onde abordou a visão das Nações Unidas sobre o trabalho e os conflitos em alguns estados da Cplp. Gostaria de prestar homenagem a Cabo Verde. Cabo Verde é um exemplo admirável, não só à escala africana, à escala mundial, de boa governança, como agora se diz esta nova expressão que vem do inglês governance, de boa governança, de rigor democrático, com várias transições de governo de um partido para o outro, de uma forma sempre perfeitamente normal. E é um país que mais próximo está de alcançar os objetivos de desenvolvimento. Com indicações internacionais notáveis em matéria de corrupção, no sentido da ausência dela, em matéria de eficácia das suas políticas, em matéria de gestão de recursos. É um exemplo para todos nós e acho que devemos ter muito orgulho no que representa hoje Cabo Verde à escala internacional e que Cabo Verde seja um país de língua portuguesa e da Cplp. Obrigado. Obrigado.